Com vocês, a mais linda jornalista do Brasil, Hermelinda Rita! Cada dia é um novo dia, alegria de uma nova manhã Uma boa notícia, sempre é bem-vinda, junto com ela Hermelinda Rita, Hermelinda Rita Sempre em alta astral, jornalista sensual, que conquistam a nação A entrevista, viva a comunicação, viva a comunicação Sempre em alta astral, jornalista sensual, que conquistam a nação Entrevista, viva a comunicação, viva a comunicação Que bom te ouvir, que bom te ver Mesmo na rádio, te imagino na TV Que bom te ouvir, que bom te ver Mesmo na rádio, te imagino na TV É, Hermelinda Rita É, Hermelinda Rita É, Hermelinda Rita Sempre é bem-vinda, ela é linda, ela é linda É, Hermelinda Rita É, Hermelinda Rita É, Hermelinda Rita Muito obrigado